Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago com vocês um vídeo pra gente falar sobre o FC 25, tá, rapaziada? Na verdade, são muitas informações que nós iremos tratar, informações muito interessantes no vídeo de hoje, porque como eu já tinha adiantado pra vocês, o mês de julho, o mês de junho também, mas o mês de julho exclusivamente será determinante para o lançamento do novo jogo da eSports. E nesse vídeo aqui será um vídeo bem completado pra nós falarmos sobre diversos novos recursos de gameplay, novas mecânicas que o jogo apresentará também, então com certeza vai ser muito interessante, ficar ligado até o final que vai valer muito a pena. E é claro, se você não quer perder as próximas informações, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal porque eu estou trazendo todas as notícias do novo FC 25, do novo eFootball, do novo UFL e também do FIFA, né, cara, que está sendo desenvolvido pela 2K. Não quer perder nada? Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todas as informações. Lembrando também, se você quer jogar o FC 24 mais atualizado, com o melhor patch que temos à disposição no mercado, tanto pro FC 24 quanto pro PES 2021, aqui na descrição eu irei disponibilizar os links das últimas versões dos patches que eu trago aqui pro canal pra vocês que com certeza vai também curtir pra caramba, tá rapaziada? Então fica ligado aí que vale muito a pena. E vamos que vamos porque temos muitas informações interessantíssimas pra tratar com vocês porque nesse mês de julho, como eu já tinha adiantado, teremos muitas novidades oficiais sendo disponibilizadas e é claro, creio que o principal de tudo e o mais esperado, o primeiro teaser trailer do FC 25. E todas as informações que eu estou pegando no vídeo de hoje, eu estou pegando através do portal gringo FGZ News que ele trouxe muitas informações nesses últimos dias e eu juntei todas elas pra trazer um vídeo completasso pra vocês. Então fica ligado até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Bom, primeiramente, é claro, antes de nós falarmos sobre todos os assuntos que todos vocês aguardam, vamos falar sobre o teaser do jogo que sairá já nos próximos dias. Isso já é algo certo, já que sempre é comum da eSports disponibilizar o teaser no mês de julho. Foi confirmado que receberemos o teaser na primeira metade do mês de julho, ou seja, ali nas primeiras duas semanas, posso assegurar pra vocês que o teaser oficial do FC 25 será disponibilizado oficialmente. Se nós formos levar como base, o do ano passado saiu no dia 10 de julho, então eu diria pra vocês que não vai demorar muito pra isso acontecer. E como todos vocês já sabem também, um ou dois dias antes, é comum da eSports vir através das suas redes sociais e disponibilizar o trailer oficial, ou a data do trailer oficial que ele estará sendo lançado oficialmente. Então já não se surpreenda se já nos próximos dias nós vermos a eSports anunciando oficialmente o FC 25, e já de quebra, liberando a data de quando o teaser será lançado oficialmente através dos seus canais no YouTube, que eu diria pra vocês que isso não deve acontecer, já que o portal que eu mencionei pra vocês assegurou que isso vai acontecer já na primeira metade desse mês de julho. Então nessa ou na próxima semana o teaser oficial será lançado. Lembrando, é um trailer com um minuto, um minuto e meio com as imagens iniciais, sem tantas informações ainda assim sobre o novo lançamento da eSports. Só fica ligado aí no canal, qualquer atualização eu trago aqui pra vocês. Foi confirmado também alguns novos recursos que receberemos no Ultimate Team, que promete sim receber quem sabe um novo nome. É, pelo menos é destacado que o novo nome do Ultimate Team no UFC 25 deve se chamar algo como Penta ou coisa parecida. E foi confirmado também que o Ultimate Team 25 receberá um novo modo de jogo. É parecido com o Volta, já que foi confirmado também que ele deve ser retirado e ser mantido apenas nos modos rápidos. Então se o modo Volta será migrado para o Ultimate Team. Então receberemos um novo modo de jogo, é, 5 contra 5, que eu não sei ainda se será um meio que um Fifa Street, se será um modo Futsal, mas foi sim, é dito que receberemos esse novo modo 5 contra 5 dentro do T. E ele será sim bem inspirado no que foi até então o modo Volta. Um sim, a eSports sim está trabalhando esse novo modo, Fifa Street, que é muito aclamado por muitas pessoas. Um novo modo bem parecido para introduzir dentro do Ultimate Team, que é claro, o seu carro-chefe e não é de hoje. Então eu acho sim que vai ser uma incrementação bem interessante eles colocarem esse modo Fifa Street, entre aspas, dentro do modo Ultimate Team, já que é sim o modo mais competitivo que temos no cenário, atualmente de um jogo de futebol. Eu acho sim que será muito bem aceito e muito bem recebido por todos os fãs. Foi confirmado também que teremos novos treinadores pré-definidos, onde sugerirão novas táticas personalizadas para vocês estarem incluindo na sua equipe antes da bola rolar. Quando vocês forem entrar na partida, onde vocês forem ajeitar a sua equipe, poder colocar novas estatísticas, novas estratégias de jogo, foi assim que receberemos novos treinadores pré-definidos, onde irão sim sugerir essas táticas personalizadas para vocês estarem incluídos na sua equipe. Eu acho sim que essa especificamente será sim um incremento bem interessante para o modo carreira, né cara? Que dependendo ali do momento da sua equipe, do momento da partida, vocês receberão sim táticas personalizadas para poder estar colocando sim mais um pouco mais do que você pensa na sua equipe, para elas poderem estar executando todas as suas ações pré-definidas, né cara? Então eu acho bem legal sim esse novo treinador, esse novo gerente de táticas e coisas parecidas que vocês receberão sim e poderão sim ter acesso a mais dicas, né rapaziada? Foi dito também que teremos um novo sistema. É comum da eSports, pelo menos foi assim nas últimas versões, colocar um novo sistema de pênaltis e de faltas. Mas um que eles não mexiam há muito tempo e foi sim confirmado que receberemos um novo sistema no 25, é sim o novo sistema de cantos, ou seja, o novo sistema de escanteios. Onde vocês sabem, atualmente temos aquele círculo onde vocês posicionam dentro da área para vocês colocarem exatamente onde vocês querem que vá a bola. E receberemos um novo estilo, um novo sistema a partir da versão 25. Essa versão não existirá mais a partir da próxima, esse estilo de escanteio não existirá mais a partir da próxima versão. E eu estou muito curioso para saber como a eSports vai trabalhar isso. Eles irão sim resgatar aquele estilo antigo que tínhamos desde lá do PS2, onde era aquele estilo realmente bem clássico, onde vocês só colocavam sim a direção que vocês queriam que fosse a cobrança de escanteio, ou eles irão sim pensar em algum novo estilo, algum novo sistema mirabolante, como eles têm feito sim nas últimas versões, que eu acho que é o mais provável. Também receberemos um novo sistema de animação de corredores no pack do Ultimate Team, na abertura de packs, ou seja, o sistema de abertura de packs do Ultimate Team receberá uma nova animação inspirada em uma das versões mais recentes, que foi sim uma das favoritas da galera, pelo menos eu vejo isso de forma unânime, que a galera gostava bastante daquele novo estilo de animação, onde mostrava um túnel, onde ia revelando as informações do jogador, a nacionalidade, as posições, e a eSports sim foi confirmada que está trabalhando em um sistema parecido, em uma animação bem parecida a essa, para colocar na versão 25, né cara? Eles mudaram depois, eu não vi essas novas animações sendo tão aceitas assim, para a rapaziada, e tão bem recepcionada como foi essa do túnel, então foi sim confirmado que a eSports está trabalhando em uma nova animação inspirada a essa, que fique bem claro, eles não vão pegar essa mesma animação e vão colocar novamente, mas eles estão trabalhando em uma inspirada a essa, que você está vendo aí na tela, para colocar uma nova animação um pouco mais parecida com o estilo de túnel, né rapaziada? Ele vai passando pelo túnel, vai revelando as informações do jogador, até chegar no final do túnel e revelar quem seria esse player, né cara? Isso eu acho bem legal também, que eu gostei pra caramba, essa animação de corredores, e também de pacote, que tínhamos nos Ultimate Teams anteriores, né cara? Não vou falar antigo, mas nas versões anteriores. Também receberemos novas instruções do jogador, quando vocês forem fazer as mudanças, creio eu, que no decorrer da partida, nas mudanças do jogo, onde vocês poderão sim, receber novas instruções, poder receber novas dicas, né cara? Parecido talvez com aquela substituição rápida, que é o que é muito bem aceito, principalmente nos modos competitivos, é onde realmente a galera não tem muita paciência de ficar toda hora pausando, ir lá nos esquemas de jogo, ir lá nas estratégias, toda hora mudando, então receberemos novas instruções do jogador, pra vocês estarem e poderem também mexer nisso, isso eu acho bem legal também. Receberemos também uma nova renovação, no menu do elenco, e isso é algo que também não acontece há muito tempo, nem lembro de vez que a EA Sports mudou isso, que é aquele menu do elenco, receberemos uma renovação completa, foi de que receberemos uma reformulação completa, geral, nessa tela de menu do time e tal, então isso eu acho bem legal também, eu não sei se especificamente, no Ultimate Team, tá galera? mas receberemos uma nova tela dedicada ao menu da sua equipe, coisa que eu não lembro a última vez que aconteceu, e acontecerá aparentemente no Ultimate Team, e também na versão FC 25. A partir de agora temos a possibilidade de modificar a posição de laterais, ou seja, laterais ali que eram aparentemente imodificáveis, não podiam jogar em outras posições, agora nós poderemos selecionar e transformá-los em zagueiros e também meio-campistas, ou falsos zagueiros ali, meio-campistas, pra eles poderem ser versáteis nessas posições, já que é bem comum na vida real a gente ver laterais, quando chega em umidade um pouco mais avançada, se transformando em zagueiro ou até em volante, agora também teremos essa possibilidade dentro do Ultimate Team, né rapaz? Dentro do FC 25, de vocês poderem também estar transformando a posição de laterais, pra eles poderem estar jogando em alguns desses outros setores também, que eu acho muito interessante, tá rapaziada? Não sei se será algo exclusivo pro Ultimate Team, ou também poderíamos ter essa possibilidade no modo carreira, seria bem legal um estilo de treinamento ali, que pudesse modificar a posição desses jogadores, isso eu acho que seria bem legal em um treinamento, que eles pudessem ser adaptáveis e utilizáveis também, nesses outros setores, e algo também que esse daí vai pegar realmente bastante na nostalgia dos jogadores, um pouco mais antigo, nem tanto assim, né cara? Já que é o recurso que eu creio que tinha desde o FIFA 19, que é o catálogo, quem lembra do catálogo, né rapaziada? Que tinha desde o FIFA 19, onde vocês podiam jogar online e offline, ir juntando moedas do jogo, e depois poder trocar por recompensas, como o impulso de moedas no Ultimate Team, como chuteiras, bolas também, vocês podiam também desbloquear recursos para o modo carreira, como poderem utilizar a camisa pra fora do calção, poder utilizar luvas, né rapaziada? Poder receber propostas de seleções no modo carreira treinador, então isso voltará, só que será sim trabalhar de uma forma um pouco diferente, acho que você até já cantou a bola, né cara? Já até pegou a dica. Eles irão sim trabalhar esse catálogo, só que em uma espécie de passe de temporada, não estava demorando para a Esportes entrar nesse mercado, né cara? Eles irão sim trabalhar meio que em uma espécie de passe de temporada, passe de batalha, como a gente já viu em diversos outros jogos, como até no próprio e-football da Konami, e eles vão sim trabalhar esse passe de temporada, ainda não foi de trata sobre isso, mas se tratando de Esportes, para mim não restam dúvidas que será comprado dessa vez com dinheiro real, e vocês poderão sim comprar recompensas dentro do jogo, né galera? Uma espécie de catálogo, uma espécie de passe de temporada, e foi também que isso será um recurso presente em todos os modos de jogo. Eu quero muito saber como é que isso vai se apresentar, mas o catálogo era algo que eu curtia muito, né cara? Eu curtia muito nos Fifas que tínhamos, tinha a presença de chuteiras lindíssimas, todas as chuteiras que eram lançadas pela Nike, pela Adidas, eles colocavam nesses catálogos para vocês estarem passando os níveis, poderem estar desbloqueando essas chuteiras, e foi sim confirmado que nós receberemos no próximo jogo, esse espécie de catálogo, só que passe de temporada, creio, é claro, que para eles estarem trabalhando nesse passe de temporada, para incluir uma nova versão, deve sim ser comprado com dinheiro real, né galera? Isso para mim também não restam muitas dúvidas, mas aí o que você pensa de tudo isso? Essas foram as informações, temos muitas outras informações, mas eu vou trazer para vocês no decorrer da semana, se você não quer perder nada, deixe seu like aí, se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhuma informação, eu ficando por aqui, até a próxima, e falow!